José Maria de Eça de Queiroz foi um escritor e diplomata português. É considerado um dos mais importantes escritores portugueses da história. Foi muito criticado por condenar o clero e a própria pátria. Nasceu em 25 de novembro de 1845 em Portugal, se formou em direito e exerceu por um tempo a advocacia. Em 1875, publicou O Crime do Padre Amaro, que representou o marco inicial do realismo em Portugal. Anos depois, publicou O Primo Basílio, Os Maias, A Cidade e As Serras, entre vários outros. O realismo é uma estética do século XIX que defende a objetividade, a moderação do sentimentalismo e a visão científica, opondo-se ao romantismo. É voltado para a representação da realidade vivida pela sociedade através de críticas e temas sociais. Surgiu na França e se espalhou por outros países. A Cidade e As Serras conta a história de Jacinto, um descendente de portugueses que nasce e cresce em Paris. Jacinto tem uma infância sortuda na capital francesa, onde desenvolve uma paixão pela civilização e pelo progresso. A narrativa tem uma reviravolta quando Jacinto recebe uma carta de Tormes, contando sobre uma tempestade que destruiu a igreja onde seus parentes estavam enterrados. Jacinto vai às Serras para a reinauguração da igreja. O lugar lhe faz bem e por lá ele fica. Casa-se e tem dois filhos. A obra está na fase pós-realista, onde o autor parece ter uma reconciliação com seu país. O romance é narrado por seu melhor amigo, Zé Fernandes. Paris foi a última residência de essa onde o autor faleceu em 1900. A Cidade e As Serras mostra uma visão crítica de Paris e da elite positivista, que acreditava que a tecnologia e o conhecimento levariam a sociedade a uma época de felicidade e prosperidade. Em oposição a esse lugar infértil que é a cidade, essa nos apresenta as Serras do Douro como um lugar bom, cheio de vida e de felicidade. Século XIX, Paris. Bela época, cidade das luzes. Paris é o centro do mundo tecnológico. Exaltação a Paris e a vida moderna versus a aceitação da vida no campo. Jacinto tem um desencanto na civilização. Resgate da vida no campo. Equilíbrio, cidade versus campo. Mistura de realismo com naturalismo e busca pela felicidade.